Baiana Baiana que entra no samba só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho De cima e embaixo e vira os olhinhos E diz, eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba e só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho De cima e embaixo e vira os olhinhos E diz, eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba e só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba e só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita ouba, salva a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho De cima e embaixo e vira os olhinhos E diz, eu sou filha de São Salvador Baiana é aquela que... Baiana é aquela que... E diz, eu sou filha de São Salvador E diz, eu sou filha de São Salvador